A Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do céu nos guarde e nos abençoe, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, e que possamos fazer do tempo essa dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais para que a nossa caminhada seja a cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores morais que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje, vamos fazer o estudo das perguntas 859 e 860, contidas no capítulo Lei de Liberdade, capítulo décimo, do livro terceiro. Lembram nossos irmãos que estão utilizando a tradução de Evandro Noleto Bezerra, de 2007. Vamos fazer o estudo com a presença do nosso irmão Adalberto Ferreira. Olá pessoal, vamos estudar sem preguiça. Vamos abrir o livro, estudar, que é para poder nós sairmos da ignorância. Com certeza. Se bem que, olha, quanto mais eu estudo, mais eu descubro o tamanho da minha própria ignorância. E o véu é pesado para levantar, né? Mas não é. Mas, digamos assim, é porque a gente não se reveste da devida boa vontade. O grande fato é esse. Bom, nós vamos fazer o estudo da pergunta 859, e depois 859A o nosso Adalberto vai fazer. E a pergunta final a gente vai fazer uma espécie de pingue-pongue, trocando uma ideia a respeito da resposta. É interessante, em 859, a gente procurar, antes de ler, contextualizar a formulação desta pergunta. Por quê? Kardec viveu, em século XIX, de 1804 a 1869. Ele pegou exatamente o aparecimento da Revolução Industrial. Ele conviveu com as guerras napoleônicas, inclusive o registro dele de nascimento, ainda foi feito com o calendário da Revolução, em 1804. Então, vejamos, Kardec não viveu uma época tranquila na França, não. Foi uma época altamente conturbada. Muito conturbada. E ele esteve acima e além desses fenômenos. Então, ele formulou a pergunta, sabendo, digamos assim, da impermanência, da inconstância dos fatos da vida cotidiana. Estamos expostos a risco? Sim. Permanentemente. Porque Papai do Céu sabe que nós temos que passar por isso. para poder aprender a viver. Então, Kardec pergunta, se a morte não pode ser evitada quando tem de ocorrer, dar-se ao mesmo com todos os acidentes que nos sobrevêm no curso da vida? Ou seja, se nós sabemos que quando tiver que partir, nós vamos partir. Gostemos ou não. da ideia. E os acidentes, os fatos do dia a dia, que a gente, de repente, vai atravessar a rua, bota o pé, alguém nos puxa para trás, e aí passa aquele carro. Não acontece isso? Muito. De vargarzinho, né? Como diz o Gabriel. Não é. Ou então, por exemplo, nós temos contato com alguém que está com uma doença fatal e altamente contaminante. E a gente vai, já chega em casa com uma febrezinha, a febre se acentua, a gente fica apavorado, porque toma notícia de que a pessoa desencarnou. e, meu Deus do céu, vai ser minha vez, eu peguei essa doença. A gente vai, faz a consulta, faz o exame, e o médico diz, olha, lamento profundamente. O quê? Você não vai embarcar dessa vez. Não disso. Não é disso, não. Vai de unheiro, né, João? O que você tem aí é apenas um quadro resfriado, uma gripe, que já, já, já vai embora. Então, os acidentes que não sobrevivem no curso da vida, assim, essas situações, que são do cotidiano. É. E aí, respondem os espíritos de uma maneira que, às vezes, pode parecer até, pode parecer até decepcionante, mas não é, não. Geralmente são fatos muito insignificantes, a fim de que vos possamos prevenir deles e fazer que os eviteis, algumas vezes, dirigindo o vosso pensamento, por nos desagrada o sofrimento material. Gente, isso aqui é de uma propriedade e de uma profundidade enorme. Vejamos, aos espíritos desagrada que nós soframos materialmente. Nenhum de nós está destinado ao sofrimento. Porque se o sofrimento, de alguma maneira, nos desperta, o que nos faz crescer espiritualmente é o trabalho. É a caridade. É a caridade. É a boa vontade para com o outro. É ter um bom ouvido para as necessidades desse nosso companheiro de jornada. É perceber que esse companheiro de jornada não está conosco à toa, nem por acaso. Ah, mas, meu Deus do céu, é tanta coisa que me bate na mão para resolver, de graças a Deus. Porque isto é oportunidade de crescimento espiritual. Não é sofrendo nem se autoflagelando. Tá? Mas isso é pouco relevante para a vida que escolheste, prossegue nos espíritos. A fatalidade, verdadeiramente, só existe quanto ao momento em que deves aparecer e desaparecer desse mundo. Ou seja, é o momento da chegada da vida física e o momento da saída da vida física. Lembrando sempre que estamos sempre inseridos na vida espiritual. Vai haver uma sequência disso aí, porque a pergunta é a mesma, 859A, que eu vou formular agora para Adalberto. Adalberto, haverá fatos que devam acontecer inevitavelmente e que a vontade dos espíritos não possa afastar? Responde os benfeitores espirituais. Sim, mas que tu viste e pressentiste quando, na condição de espírito desencarnado, fizeste a tua escolha. Entretanto, não creias que tudo o que acontece esteja escrito, como se costuma dizer. Muitas vezes, um acontecimento qualquer é a consequência de um ato que praticaste por tua livre vontade, de modo que, se não houvesse praticado, o fato não se teria dado. Se queimas o dedo, isso nada mais é que o resultado da tua imprudência e efeito da matéria. Só as grandes dores, os acontecimentos importantes, que podem influir sob o moral, são previstos por Deus, porque são úteis à tua depuração e à tua instrução. E a gente, de imediato, como as perguntas se entrelaçam, e as respostas também, nós temos o hábito, eu estou dizendo nós, porque eu estou me incluindo, estou começando a pensar diferente, a agir diferente, a ter um comportamento diferente. Mas, quando a gente dá uma topada na pedra, aqueles que já começam a estudar Espiritismo, ou quem vive em outros credos, não importa, que a superstição é tamanha, né? Temos uma colega na nossa casa espírita, que quando ela topa, tropeça em algum lugar, dá uma topada, ela olha para trás e fala assim, não empurra não, hein? Então, tudo que nos acontece, culpamos os obsessores. E esses irmãos falam que esse nome obsessor é mais bonitinho, né? Porque, normalmente, é o diabo, é o capeta, é o cramunhão, coitado dos nossos irmãos, né? Tudo é eles, ou são eles. Então... Seremos nós amanhã, né? Sabe, não é? Então, a gente precisa parar para pensar. A nossa imprudência, né? A nossa... Os nossos atos, a nossa maneira de agir, né? Se eu vou botar o dedo numa tomada que tem lá uma carga de 220, é fato que eu vou tomar um choque. Quem foi que botou essa tomada aqui? Foi o obsessor, pô? Tudo é o obsessor. Bota na mochila dos outros. Então, a gente precisa prestar atenção, porque, se nós temos a oportunidade de estarmos encarnados, e nos responde aqui com muita ênfase, na frase final, os benfeitores, só as grandes dores, os acontecimentos importantes que podem influir sob o moral, são previstos por Deus, porque são úteis à tua, ou à nossa depuração, ou à nossa instrução. Então, somos todos, então, estamos na condição de reeducando-os, e somos necessitados dessas situações, dessas grandes dores. Isso quando não procuramos. Aí vem a primeira moratória, a segunda moratória, a terceira moratória. Então, eu falei, esse cara não, pô, peraí, vou botar esse cara na cadeira de rodas, que ele não aguenta mais, estou trabalhando muito. E mesmo assim, a gente fica na cadeira de rodas, prepotente, arrogante, ou se tem um cargo, acha que o cargo é melhor do que os outros, que a minha patente, sabe? Então, a gente tem que começar a parar para pensar, e pensar muito, e conversar muito com o espelho. O espelho é um bom objeto que nós temos para fazer uma venda simulada. Com certeza. Bom, vamos já já fazer o estudo da pergunta 860. E aí, já que nós estamos estudando todas as questões das experiências do cotidiano, que nos expõe mais ou menos ao desencarne, Kardec pergunta, a pergunta 860, pode o homem, pela sua vontade e por seus atos, evitar acontecimentos que deveriam realizar-se e vice-versa? Começamos com o nosso Adalberto, o Bim e Pong, e você lê a resposta. É interessante, né? Pode. A resposta poderia parar aí, né? Pode, ponto. Mas os professores são benévolos conosco. Pode, vírgula. Desde que esse aparente desvio possa caber na vida que escolheu. Além disso, para fazer o bem que lhe cumpre, o único objetivo da vida, é permitido ao homem impedir o mal, sobretudo aquele que possa contribuir para a produção de um mal maior. É muito interessante, né, João? Pode, pode. A gente pode, né? O homem, pode o homem, pela sua vontade e pelos seus atos, evitar acontecimentos que deveriam realizar-se e vice-versa? É natural se nós pensássemos. Como eu gosto sempre de buscar Emmanuel, né? Que Emmanuel tem essa facilidade de trazer a natureza, de trazer o nosso dia-a-dia para a gente entender, né? O caboclo começa a estudar espiritismo e acha que está isento. Aí estaciona o carro em cima da calçada, o guarda municipal vem, ou seja lá o policial, seja lá o órgão que está com a responsabilidade de colocar a ordem na cidade, reboca o carro. E o caboclo chega ali e diz, ué, quem foi que rebocou o meu carro? Por que rebocaram o meu carro? Por que eu fui multado? Por que isso? Por que aquilo? Ué, é a consequência do mau hábito, do ato mal colocado em prática, porque o espírita não está isento de pagar imposto, de comer, de trabalhar, de respeitar principalmente as leis e essas coisas todas. Então, pimenta nos olhos dos outros é refresco. Nós temos que parar para pensar e que nós temos, ao conhecermos, ou pelo menos a começarmos a nos rastejar para conhecer o Espiritismo, temos que nos conscientizar de que a responsabilidade que assumimos, o comprometimento que assumimos conosco mesmo, não é pequeno, João. É muito maior do que o João do Adalberto junto. E muito maior. E olha que o João é grande, né? É, não é. O Adalberto não é tão pequeno assim também. Mas, enfim, nós precisamos prestar atenção que nós não temos mais o direito de voltar, de virar as costas. Sem contar com o fato de que nós somos religiosos fracassados em outros credos religiosos em muitas outras existências. Esta é a grande verdade. O espírita hoje não pode dizer eu não sabia. Não pode, não tem mais. Nós não temos mais o direito. Não temos. Não temos. E eu costumo dizer o seguinte, nós reverenciamos Kardec. Respeitamos a obra kardeciana, principalmente pela frase dita por Emmanuel para Chico Xavier. No dia em que eu me afastar de Kardec e de Jesus Cristo, fique com Kardec e Jesus Cristo e me abandone. E sempre foi fiel ao Evangelho e à obra de Kardec. Agora, nos prolegômenos do próprio livro dos Espíritos, a mensagem dos Espíritos é assim, Toma com fé, Toma com fé e empenho a tarefa que te cabe, pois ela é nossa. É isso aí. Essa obra, Kardec fez o trabalho de fazer o ensaio duplo-cego, antecipando o próprio método científico de Claude Bernard. Ele pode até dizer que a doutrina espírita não tem nada a ver com a ciência, mas ele utilizou método científico para fazer o trabalho da codificação. Ele enviou perguntas para diversos médiuns e recebeu as respostas dadas sem que os médiuns soubessem quem as formulou e quais os Espíritos que elas estavam respondendo. E Kardec compilou esses dados. O trabalho de Kardec, nós não temos ideia. Fantástico, fantástico. Foi uma média de 20 horas por dia ele trabalhando sem dormir. E a luz de vela, né? E a luz de vela. Sem internet, gente. E agora a gente fica reclamando que tem um livro na bandeja. Exatamente. E aí tem que estudar. Mas, João, vamos refletir aqui numa situação que eu estava aqui relendo. Que nós podemos, pela nossa vontade de evitar situações que poderá nos atingir ou atingir o nosso semelhante. E aí a resposta já foi lida, né? Dizendo que pode. Então, voltando aqui para mais um exemplo que eu sempre, de uma certa forma, não conversar com algumas pessoas. A gente pode evitar de ter um câncer pulmonar deixando de fumar? Poder pode. Mas se você tiver que aparecer com linfoma pulmonar, que é um tumor que não tem a menor conexão com o tabaco, você vai aparecer com linfoma pulmonar. Então, a pergunta que eu fiz é a seguinte, né? Por que isso? Porque, vamos lá no antigo pensamento chinês, o que é que me faz mal? É o cigarro? A mim não me faz, com todo respeito, não me faz. Ah, o cigarro, esse desgraçado me fez mal. Não tenho nada contra o cigarro. Se deixar ele quietinho dentro do maço, lá na prateleira do botequim, ele vai apodrecer, João. Porque não vai me fazer mal. E mesmo que eu venha a adquiri-lo, comprá-lo, se botar ele apagado na boca, aí entra na metáfora, fazendo de conta que eu estou fumando. Então, por que você fuma? Você que está aí me ouvindo. Fuma porque acende. Então, deixa lá, não acende, pô. É só não acender o cigarro, deixa lá. E assim, todas as outras drogadições que vêm pelo álcool, aquela coisa toda, né? Enfim, tudo isso aqui. Então, a gente pode evitar, pela nossa vontade, uma situação, pelos nossos atos, né? Para evitar acontecimentos que deveriam ser realizados. Sim, eu posso evitar. Se eu estou andando numa calçada, estou vendo uma tábua com um prego apontado para cima, eu vou pisar em cima do prego para quê? Tira o prego. E vou deixar para o outro prego. Tira. tira o prego, tira a casca de banana e tal, essa coisa toda. Infelizmente, a gente não pode consertar a calçada ou o asfalto que a prefeitura tem que fazer, porque a gente torce o pé e essa coisa toda e tal, mas devia do buraco. Aí, piso num buraco, torço o pé, esses obsessores estão me empurrando, não é por aí, né? Sem contar com um fato muito importante. É o que se diz habitualmente está dito por Jesus, né? Que o mal não é o que entra, é o que sai da boca do mundo. E aí, você falou a respeito do tabaco, você falou a respeito do álcool, você falou a respeito da droga de são, mas nós temos que pensar o seguinte, evitar a cólera, evitar o egoísmo, evitar a vaidade. Tudo isso está na vontade do Espírito. Evitar o orgulho. Isso aí. E por aí vai. Que são drogadições também, né? São. São drogadições de uma outra maneira, são o tabaco, o alcoolismo. Exatamente. Então, os vícios maiores é que nos destroem mais profundamente, porque dependem muito da nossa vontade para mudarmos. É pedir ao Pai na hora da prece, né? Não nos deixeis cair nas nossas tentações. Exatamente. Mas livros dos males que eu faço e penso. Porque quem me faz mal, aí vamos lá, né? O mal que me faz mal não é o mal que me fazem. O mal que me faz mal é o mal que eu faço, porque me torna um ser mal. Então, eu não posso culpar o João, responsabilizar o João. Ah, o João que não vale nada, o João que não presta. Eu sou um bambambam, eu sou o cara. João, quer dizer, aí é complicado, né? Considerando que a doutrina espírita veio exatamente para nos resgatar de milênios de ignorância, então, vamos refletir a respeito disso. Que Papai do Céu nos guarde, nos abençoe e hoje, agora é para todos sempre. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e que possamos fazer do tempo essa dádiva que a todos nós é dada de maneira igual um recurso a mais para que a nossa caminhada seja a cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores que nos levarão à verdadeira felicidade. graças a Deus. E assim seja. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra com o estudo da obra O que é o Espiritismo? de Allan Kardec na apresentação de Aluísio Guigino A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita através do programa Luz na Penumbra e agora com vocês Antônio de Pada Barbosa e Marta Batista Olá meus amigos estamos aqui de volta ao nosso programa Luz na Penumbra no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec nós vamos dar início agora no estudo a partir do capítulo 18 muitos os chamados e poucos os escolhidos nós vamos começar aqui essa retomada aqui neste ano por este assunto para executar esse trabalho como sempre está aqui comigo Marta que trabalha conosco aqui há bastante tempo nós como o pessoal gosta de dizer fazemos uma dobradinha aqui no estudo do Evangelho e vamos continuar acredito que eu por muito tempo ainda fazendo esse trabalho juntos e dando suporte a nós aqui na parte técnica está o Jefferson mas já dando boas-vindas a Marta mais uma vez eu vou pedir a ela que dê início então ao nosso estudo muitos os chamados poucos os escolhidos vamos lá Marta vamos lá obrigada estou me sentindo super bem depois de um tempinho de repouso de pausa e vamos então dar prosseguimento a esse trabalho que a gente já desenvolve há tanto tempo sem dúvida muito tempo vamos lá esse capítulo o capítulo 18 muitos os chamados e poucos os escolhidos inicia com uma parábola a parábola do banquete de núpcias e cabe a nós o objetivo maior dessa parábola e do próprio capítulo é justamente porque o capítulo vai ser desenvolvido em cima desse eixo principal que é a parábola do banquete de núpcias e qual seria o objetivo maior? é justamente a gente essa parábola nos convida a refletir sobre como nós termos acesso a festa de núpcias que ele fala é um banquete de núpcias e consequentemente desfrutar como desfrutar desse banquete celestial então é isso esse é o objetivo de todo o capítulo e ele vai ser desenvolvido em vários itens a partir dessa parábola e nessa parábola Jesus então faz várias ele mostra apresenta várias alegorias e essas alegorias tem que ser entendidas não no sentido de você mergulhar na na simbologia não não precisa tanto o importante é você ter um mínimo de entendimento do que significa as alegorias básicas que isso é fundamental para que você entenda justamente a lição a orientação que Jesus quis nos deixar e essa orientação vai estar sempre atual porque justamente o motivo e a utilidade de usar a linguagem parabólica é esse é porque ela fica atemporal então o que ele quer nos falar vamos ler aqui o que Jesus nos diz e vamos depois fazer a correlação e o entendimento de algumas frases de algumas palavras básicas para que a gente entenda Jesus falando ainda em parábolas lhes disse o reino o reino o reino dos céus é semelhante a um rei que desejando fazer as núpcias de seu filho enviou seus servidores para chamar aqueles que tinham sido convidados para as núpcias mas mas eles se recusaram a ir o rei ainda enviou outros servidores com ordem de dizer de sua parte aos convidados preparei meu banquete fiz matar meus bois e tudo que havia feito engordar tudo está pronto vinde as bodas eles porém desprezaram o convite e se foram uma casa de campo e outro para o seu negócio os outros se apoderaram dos seus servidores e os mataram após lhes terem feito muitos ultrajes o rei sabendo disso encheu-se de cólera e enviando seus soldados exterminou os assassinos e queimou a cidade deles então o rei disse aos seus servidores o banquete das núpcias está pronto mas os que para ele foram chamados não eram dignos dele e depois as encruzilhadas e chamai para as núpcias todos aqueles que encontrades seus servidores então foram para as ruas e trouxeram todos os que iam encontrando bons e maus e a sala do banquete das núpcias ficou cheia de pessoas que se sentaram à mesa em seguida o rei entrou para ver os que estavam à mesa percebendo um homem que não estava vestido com a roupa nupcial disse-lhe meu amigo como entraste aqui sem ter a roupa nupcial mas o homem permaneceu calado então o rei disse a sua gente atai suas mãos e seus pés e lançaio nas trevas exteriores lá haverá pranto e ranger de dentes pois muitos são os chamados e poucos os escolhidos essa passagem está em Mateus capítulo 22 versículos 1 a 14 muito bem então vamos lá entender o que Jesus quis dizer usando essa alegoria da festa do banquete de núpcias e determinadas palavras aqui que ficam um pouco difícil para a gente compreender então essa festa primeiro a gente tem que entender o que significa essa festa essa festa de núpcias é justamente o momento em que nós evoluímos a um tal ponto que chegamos ao estágio de espíritos puros e como espíritos puros nós temos uma identificação absoluta dentro logicamente da nossa categoria de seres nós não somos o criador então o absoluto para nós é o relativo mas dentro da possibilidade evolutiva nós chegamos num ponto de evolução de perfeição tal que nós passamos a nos identificar com Deus então isso é importante que a gente entenda e Jesus deixou claro que ele e o pai eram um não no sentido de que ele e Deus eram o mesmo ser e sim de que Jesus se identificava totalmente com o pai ele entendia o pai o que o pai desejava dele quem era o pai ou melhor o que era o pai e conseguia ver o pai então a identificação quando a gente atinge a evolução máxima ela é perfeita ela é plena então isso daí é justamente o banquete de núpcias é o casamento por isso ele usou a imagem do casamento das núpcias é um casamento em que há uma identificação perfeita entre o espírito que evoluiu e o pai e aqui ele fala né lá no finalzinho quando ele pergunta para o convidado que isso é mas você está sem a roupa de núpcias como pode você não está com a roupa correta e aí a gente verifica e vai refletir que roupa seria essa se essa se esse banquete de núpcias esse banquete que é a festa celestial do casamento no qual o espírito passa a se identificar é um casamento porque ele passa a se identificar com Deus plenamente é lógico que essa roupa é o seu perespírito ele então precisa de uma roupa por quê? porque o perespírito de um espírito puro é tão sutil e quase se confunde com o próprio espírito evidente que o perespírito não é não tem a essência espiritual mas ele tem um pouco de cada um tanto da matéria quanto do aspecto espiritual e é dessa forma que quando a gente evolui o suficiente a ponto de sutilizar o nosso espírito essa roupagem que é o perespírito a roupagem que fica ali servindo ao corpo e de intermédio ou intermediação com o espírito ela então é tão sutil que ela se confunde e é dessa forma que o nosso perespírito deve ser uma roupagem especial passa a ser uma roupagem especial e é essa roupagem especial do qual a parábola se refere então quando ele fala do convite é o convite que Jesus vem fazendo para a gente há milênios e nós nunca aceitamos pelo contrário lá no início como é que nós reagimos ao convite dessa forma como ele comenta aqui tratando mal desprezando o convite né primeiro a gente despreza o convite e vai justamente ter em comum e acesso às questões materiais um vai para a casa de campo e outro para o seu negócio quer dizer prioriza as questões materiais ao convite em detrimento do convite do Cristo para seguir as suas orientações e as suas diretrizes e depois né quando na segunda etapa quando houve um segundo convite e lógico esse segundo aí quer dizer vários convites ao longo de todas as nossas reencarnações os os outros se apoderaram dos seus servidores e os mataram e após lhes terem feito muitos ultrajes quer dizer isso é a nossa história de vida ao longo dos séculos né os ultrajes que nós vamos fazendo e viemos fazendo porque não entendemos a mensagem do Cristo e não quisemos aceitá-la então é importante que a gente entenda é isso é lógico que ele pintou aqui né uma imagem de soldados que ele enviou mas que foram exterminados né enfim nós tratamos mal à medida que nós não só não aceitamos como ficamos por milênios fazendo absurdos porque não queríamos seguir a diretriz de amor e de caridade que Jesus nos trouxe então justiça amor e caridade então quando ele diz que o banquete estava pronto mas para que nós pudéssemos participar desse banquete nós teríamos que ter uma roupagem perfeita era justamente isso nós teríamos que ter continuado num processo de aceitação da mensagem do Cristo para que ao aceitar nós começássemos a seguir as suas diretrizes e seguindo as diretrizes de justiça amor e caridade com certeza nós íamos começar a trabalhar o nosso perespírito e esse perespírito estaria cada vez mais sutil e mais que tessenciado ora dessa forma quando nós chegássemos na festa de núpcias ou seja no momento em que o espírito atinge a sua evolução máxima e se passa a se identificar com Deus nós teríamos esse perespírito mas esse que entrou na festa ele diz como você entrou como você entraste aqui sem ter a roupa nupcial e o homem permaneceu calado por quê? porque na verdade ele deve ter por algum momento até entrado em conhecimento é lógico porque todos têm acesso a saber que existe o Cristo e que ele nos deixou as suas orientações mas ele passou com certeza várias encarnações fazendo o que? dissimulando né saindo do compromisso e continuando a fazer coisas erradas então ele não tinha como dizer não tinha não sabia o que dizer como você justifica estar aqui? ele foi uma pessoa que falseou a sua evolução então a gente não conhece tantos irmãos que caminham e vão falseando seja porque não divulgam e não repassam a doutrina como ela realmente é seja porque elas erram na sua conduta e não seguem a lei de justiça amor e caridade como deveria elas estão falseando a sua evolução e foi isso que aconteceu com esse homem e ele disse como você entrou aqui sem ter a roupa no pcial o teu pé espírito não está compatível e ele então atar pés e mãos é mostrar que ele ia estar dentro de um quadro material porque pé e mão é corpo e corpo físico é vida material então ele mostra que o espírito estaria ligado a vida material e vida material é reencarnação e estaria compulsoriamente ligado a reencarnação enquanto quanto não evoluísse e não aceitasse o convite de Jesus e as trevas exteriores é justamente isso é você estar no exterior porque qual é o verdadeiro interior é a vida espiritual as trevas exteriores são representam a vida material então ele teria que estar nessas trevas exteriores ou seja na vida material reencarnando passando por várias agruras e dificuldades e sofrimentos e angústias até que ele conseguisse ah mas isso é um castigo jamais não é assim como não é um castigo você está nas séries nas primeiras séries de uma escola isso não é um castigo mas se você não estuda o suficiente e é reprovado você precisa voltar para aquela série ah mas eu queria tanto já estar naquela outra série que os meus amigos já estão eu vejo os meus amigos lá naquela série adiantada já estão quase chegando na faculdade eu não estou conseguindo mas não é um castigo aquele aluno ter que permanecer naquelas séries iniciais na verdade é uma oportunidade misericordiosa que Deus oferece a cada um de nós que ainda não conseguiu evoluir ah mas acontece que ele não evoluiu porque ele não quis aceitar o convite não tem problema Deus não pune a gente não na verdade não castiga a gente porque nós ainda não conseguimos entender qual é o processo que devemos ter de seguir a vida evoluir progredir através de novas diretrizes não mais aquelas que nós conhecíamos de vingança de olho por olho mas de progresso de amor de caridade de perdão ele não pune ele nesse sentido ele ele oportuniza que nós tenhamos uma escola disponível para continuar e reprovados seguirmos repetindo aquele ano mas é uma oportunidade um castigo seria você não oferecer mais uma escola possível para que você cursasse aquele ano que você não conseguiu passar adiante então isso é que significa atar as suas mãos e seus pés e lançá-lo nas trevas exteriores onde haverá pranto e ranger de dentes por quê porque o processo evolutivo é um processo doloroso no início depois de um certo quando chegamos na metade do caminho a coisa vai ficando cada vez mais fácil por quê? e menos dolorosa por quê? aquilo que você antes só entende só aprende fazendo o errado e percebendo que aquilo é errado porque as consequências são terríveis você conforme você vai avançando e começando a absorver os ensinamentos do Cristo você consegue perceber tudo aquilo e passa a discernir o que é certo e o que é errado e discernindo você não vai mais botar a mão e o dedo na tomada porque você já viu que várias pessoas colocaram e umas morreram e as que não morreram tiveram problemas gravíssimos e que sobreviveram depois de muita dificuldade e dor então é através disso desse processo de aprendizado de construção do conhecimento através dos ensinamentos do Cristo pela via da doutrina espírita que retirou todo o véu e nós passamos a enxergar absolutamente tudo é que nós passamos a ter o desenvolvimento do discernimento e conseguimos então sair dessa condição de sofrimento de pranto e de ranger de dentes por isso ele diz muitos são os chamados mas poucos os escolhidos por quê? porque na verdade Deus e no caso Jesus nos chama a todos mas nem todos nós nos colocamos como escolhidos porque somos nós que nos auto escolhemos a partir do momento em que aceitamos o convite de Jesus e passamos a segui-lo não segui-lo dizendo eu sou do Cristo não passamos a segui-lo fazendo nos esforçando para fazer aquilo que ele nos ensina perdoando amando amando a todos não só os que nos amam mas também aqueles que são inimigos então é dessa maneira que nós vamos construindo um caminho né de luz esse caminho no início tem uma porta muito estreita e nós estamos ainda cheio impregnados de coisas ruins e por isso a porta estreita é tão difícil de ser ultrapassada mas chega em algum momento que nós conseguimos porque como nós falamos à medida que você vai avançando a coisa vai ficando cada vez mais celere rápida e mais fácil e nós vamos construindo uma veste especial um perespírito sutil porque não tem mais a densidade da grosseria da matéria e das coisas espirituais não é mesmo Antônio eu considero essa parábola muito assim importante ela realmente mostra o que é o nosso caminho tudo que aconteceu conosco desde a época de Abraão e isso Kardec vai nos explicar bem mesmo no item 2 aqui do deste capítulo e que nós vamos estudar no próximo programa mas fica ressaltado nisso que você explicou é essa oportunidade isso que é o importante que é dada a todos que estão aqui neste planeta todos têm acesso a esta informação claro que no passado na época do Cristo não era assim começou com 12 apóstolos mas isso foi proliferando tomou conta do império romano tomou conta do mundo ocidental tomou conta da América tomou conta de grande parte da África grande parte da Oceania da Ásia e se não veio só pela palavra do Cristo veio pela palavra de outros tantos como o próprio Maomé que também é muito seguido na Ásia o próprio Buda que é muito seguido todos falaram as mesmas coisas eram enviados da mesma fonte claro como o planeta é muito grande e há diversas civilizações a providência não ia esperar que a palavra do Cristo tivesse que alcançar o mundo todo para ser ouvida mas por vamos nos quedando por aqui mas no próximo programa nós vamos dar continuidade ainda desse assunto muita paz a todos e fiquem todos com Deus muita paz e vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa na voz de Geraldo de Aquino Jesus dá-nos coragem para a luta piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas de ódio e de vingança o nosso caminho e que dentro em pouco ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas possamos sentir Senhor no mais íntimo de nosso ser a doçura indefinível do teu amor e a grandeza incomparável da tua divina presença que assim seja acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora luz na penumbra luz na penumbra Amém.